Música Estamos aqui todos juntos, mais de 300 colegas para trabalhar o tema dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e este encontro serve para convivermos, mas também para trabalharmos e para nos capacitarmos ainda mais para todos juntos chegarmos cada vez mais depressa ao rumo ao Desenvolvimento Sustentável cada vez mais depressa a cada um dos 17 Objetivos deste grande mantra que as Nações Unidas nos deu à humanidade e do qual Cascais quer fazer parte, porque Cascais é uma organização que tem muito trabalho feito vamos agora fazer o balanço, perceber onde é que estão as lacunas, o que é que já fazemos bem mas podemos fazer ainda melhor e mais depressa nos levarmos a nós como organização e a todos os munícipes ainda mais longe